Galera, boa noite para você, você está no canal Fábio Viana, pessoas atuais não ficam velhas, certo gente? E aqui eu tenho conteúdo de planta, que é a quinta-feira das plantas, tem vídeo de muas, que tem vídeo de animais, vídeo de passeio, é só você pesquisar aí, você que gosta de planta, é a quinta-feira das plantas, tem a playlist completa, depois tem os viagens, negócio de turismo, etc e tal. Hoje eu quero falar para vocês, que é sobre o nosso projeto, o Empresários e Vendedores 365, e aqui eu deixo dicas para você que trabalha na roça, na escola, em qualquer lugar. Hoje eu quero abordar o assunto, que às vezes a gente é enganado nas empresas, na escola o tempo todo, com aquela ideia de que você tem que amar o que faz, que não sei o que, não, a gente tem que gostar, a gente tem que dedicar o máximo, fazer o melhor que a gente pode nas condições que a gente tem. Mas a questão que as empresas usam, tem que amar o que faz, aquilo é uma mania de sugar você, tranquilamente, uma anestesia que eu falo, tipo morcego, morre e sopra. Então você tem que fazer na empresa que você trabalha, na escola que você dá aula, o melhor que você pode nas condições que você tem. Se você tiver condição de fazer melhor, faça melhor. Mas aquela coisa que eles falam de amar, disso, daquilo, gente, se a gente levar isso para o coração da gente, a gente vai ser sugado o tempo todo, e com aquelas conversas bonitas, né, gente, aquela anestesia de fingimento, aquele fingimento anestésico que não tem nada a ver, não tem sentido nenhum, né. Então hoje eu vejo muito conteúdo de filosofia e ela nos leva a entender que a gente não pode ter a mente só para uma coisa, por exemplo, o cara que estudou economia hoje não pode ser só economista, tem vagas para ele ser diretor de empresa, de gerenciar, tipo, transportes, ou até mesmo trabalho na roça, então a nossa mente não pode ser fechada em muita direção. E às vezes a gente fala, tem que amar isso aqui, que eu não sei o que. Não, a gente tem possibilidade de aprender as coisas, porque o mundo, o limite é o céu, né, então tem sempre essas coisas de aprender. Outra coisa que às vezes a gente fala, ah, eu gosto de pessoas que fazem isso, que vestem a camisa. Cara, de verdade, todo mundo que vai trabalhar veste a camisa, a não ser que o cara trabalhe numa praia, alguma coisa que ele pode fazer determinada atividade sem usar a camisa. O que a pessoa tem que fazer como funcionário, durante a minha empresa, é dedicar o suficiente, não como só o suficiente de, assim, tá bom, não, tentando melhorar e melhorando cada vez mais, quando eu falo nas condições que tem, para quando você tiver sua empresa, seu empreendimento, o seu trabalho próprio, você desenvolver um projeto bacana. Então não adianta a gente viver só naquela atividade ilusória, que eu tenho que amar o que eu faço, tenho que vestir a camisa, não. O que eu digo para você? Camisa, todo mundo veste, não quem trabalha sem camisa, como eu falei, a não ser que se você exerce alguma atividade na praia, o que dá a possibilidade para você trabalhar sem a camisa, certo? Então, isso é uma coisa muito de se pensar, seja você empreendedor, seja você funcionário, tem que trabalhar, tem que dedicar o máximo suficiente nas condições que você tem, não é aquela coisa de amar, tem que vestir a camisa, não sei o que, aquilo é uma coisa que as pessoas usam para poder te sugar, e se você não entender, qualquer coisa, não, seu plano, você é bom, você é excelente, eu quero te pedir para fazer isso, então, aquilo é uma maneira de te sugar, então você tem que ter sabedoria, o seguinte, eu preciso trabalhar, eu tenho que dedicar o máximo suficiente para poder dar um melhor resultado nas minhas atividades, seja na rosa, seja na escola, nas empresas, mas não trazer essas conversas móveis a dar no coração de vocês, eu tenho meu objetivo de vida, você tem o seu, e não adianta a gente ficar nessas atividades ilusórias, eu tenho que achar que a empresa é minha, que não sei o que, não, gente, isso é uma coisa muito ultrapassada, né, vamos combinar isso, e eu falo isso para vocês porque hoje eu trabalho com vendas, eu, tipo, participo de palestras online com meus amigos de venda, pessoas que vendem, que são multibilionários, então, são coisas que eu trago aqui para vocês, para você não levar para a sua vida, para você ficar sofrendo, tentando agradar todo mundo, achando que você tem que amar, você tem que amar tudo, o que acontece às vezes, não dá para amar tudo, eu, por exemplo, eu gosto muito de música, mas quando eu estou na música, eu estou dedicando o meu suficiente, quando eu estou vendendo, eu estou dando atenção para aquela pessoa que eu estou vendendo, então, a gente não pode ter a mente presa só em uma coisa, só em uma direção, eu volto, eu falo um exemplo para vocês, antes o cara que formava na advocacia, tipo, advogado, juiz e tal, o cara que tinha o diploma dele lá no escritório, ele ganhava dinheiro, só porque não, hoje tem várias atualizações, várias possibilidades da pessoa aprender, e não pode ficar com o currículo fechado em uma única direção, então, é isso que eu quero passar para vocês, eu sou Fábio Viana, do canal Pessoas Atuais Não Fica Velho, se esse conteúdo foi útil para você, você que chegou até aqui, deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, e para de ficar achando que a gente tem que amar, que a gente tem que desistir, e aqui vai,